Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com mais um vídeo especial. Hoje, dia 5 de março, lembramos o nascimento de um dos maiores médiums que o Brasil já teve, que o mundo já teve, e, quizás, o maior médium ainda vivo aqui no Brasil e no mundo todo, Divaldo Pereira Franco, também conhecido como Divaldo Franco ou apenas Divaldo. Divaldo Pereira Franco é professor, médium, não precisa nem dizer a grandeza da mediunidade dele, filantropo e grande orador espírita, que sempre tem uma palavra de conforto para as horas mais precisas que nós temos nos nossos momentos de angústia, de tensão, de desespero ou afins. Esse grande médium, Divaldo Franco, nasceu na cidade de Feira de Santana, na Bahia, no dia 5 de maio, sim, no dia de hoje está de aniversário, no dia 5 de maio de 1927. O mais incrível de tudo é que este grande médium escreveu mais de 250 livros com a ajuda dos irmãos espirituais. A mais conhecida irmã espiritual, que o acompanha há muitos anos, se chama Joana de Ângeles. Quem tem um conhecimento sobre a doutrina espírita e a sua historiografia também, sabe o quão importante é este grande médium, grande amigo também, do maior dos maiores médiums brasileiros, Chico Xavier, o qual andou junto na caminhada espiritual, na divulgação da doutrina espírita. Fica aqui então o parabéns e o abraço de Emerson de Ossan e do blog Entidades Ciganas da Umbanda para este grande médium que está de aniversário hoje, hoje Divaldo Franco. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.